Olá pessoal, como é que vocês estão? Aqui em casa está todo mundo bem, tá bom? Iniciando mais um vídeo aqui pra vocês, já no fim da tarde, tá bom? Eu vou trocar algumas coisas aqui, tá? Um pouco de rendimento ali, as coisas Aí o que eu fizer aqui no fim da tarde eu mostro pra vocês e eu vou gravar, tá? Então eu espero que vocês gostem do vídeo Não se esqueça de deixar o seu like, também compartilhar com os amigos pra estar me ajudando E bora lá, né? Também já comecei a fazer a janta, né? Já tá no fogo, tá? Então bora lá pro vídeo Tchau 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 Pronto pessoal, já separei o feijão da semana, tá bom? Separa-se mesmo no embaselinho pra ficar mais fácil, né? E também pra facilitar na hora que eu for cozinhar, né? Então eu tinha que cortar os feijões Agora eu vou guardar aqui na geladeira, tá bom? Tchau 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 Então, pessoal, assim ficou a mesa, tá? Limpei, já tirei o forro pra me lavar, né? Tá bom? Aí a mesa ficou assim, tá? Bom, pessoal, porque já é outro dia, tá? Agora eu vou trocar os forroes no armário, tá? Vou trocar, vou colocar aqueles ali, tá bom? Então, bora lá pra vocês acompanhar aí. E também vou organizar ali em cima que tá meio bagunça, né? Então, bora lá. Dá pra vocês verem como é que está, tá? Então, agora bora organizar. Tchau, tchau. 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 Bom, pessoal, aqui ficou assim, tá? Já troquei os lençol, porque esses trens ficam aqui mesmo, tá? Porque não tem onde colocar, então eles ficam aí, tá? Agora eu vou arrumar aqui, tá bom? E arrumar aqui também, tá? Então, bora lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, pessoal, e aqui ficou assim, tá? Tá faltando mais vaselinha, copinha aqui, né? Que tá sujo pra lavar, mas aqui ficou assim, tá bom? Mas tudo que tá aqui, elas usam, tá? Vem pra vocês verem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui embaixo não tem forrinho mesmo, tá? Só as panelas mesmo. Aí aqui eu arrumei, aqui falta outra panela de pressão, aqui ela tá chuja, tá bom? E aquele ali fica ali mesmo, esses daqui é pra colocar no botijão, aqui no lixo de pescador e também ali na geladeira, tá? Ou senão ali na... onde fica o micro-ondas, tá bom? O non do lento, morir morir no, que panela... Tchau, tchau. 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 I don't wanna waste what's left The storms we chase are leading us And love is all we'll ever trust No, I don't wanna waste what's left And on and on we'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays And on and on we'll go Through the wastelands, through the highways And on and on we'll go And on and on we'll go So, pessoal, arrumei aqui, né, como vocês já viram, né, também arrumei aqui em cima, né, da geladeira, tá bom? Arrumei aqui também em cima do micro-ondas, arrumei aqui também, tá, as vasilhas, esse arroz aqui tá rasgado, aí não tem outro vasilha pra me colocar, mas eu vou arrumar ele, tá? Aqui eu já arrumei, também já troquei aqui o do botijão, só aquele ali que eu não troquei, gente, porque a cortina eu ia colocar outra aqui, só que a outra cortina ela pega bem aqui, ó, ia ficar bem aqui, né, aí não tinha como, então eu preferi deixar assim, né, deixar essa daqui mesmo, tá bom? E aqui tem vasilha que eu vou lavar agora, e essa daqui só tem essa daqui mesmo da pia, né, da pia só tem essa, então eu vou deixar ela aqui mesmo, tá bom? Então essa daqui vai ficar a mesma, tá? Aí a cozinha, tá bom? Tem que limpar o fogão também, tá? Eu só mostrei pra trocar os forros, tá bom? Então os forros tá assim, tá? Troquei tudinho, tá bom? Então, gente, voltando aqui pra encerrar o vídeo, tá bom? O vídeo foi esse, só pra tirar os forros mesmo, pra me lavar, né? Espero que vocês tenham gostado, agora eu vou lavar a luz aqui, fazer almoço também, né? Aí se vocês quiserem que eu gravo outro vídeo, eu gravo pra vocês, tá? Eu também tenho que lavar a casa hoje, tá bom? Eu queria ter trocado essa cortina aqui da pia aqui, mas a outra ia ficar bem pequenininha, então eu preferi deixar essa daí mesmo, que é maior, né? E essa daqui também da pia só tem essa, né, da janela, quer dizer, e da pia, né? Então eu vou deixar essa daí, tá bom? Então essa foi a organização aqui de dos forros, então eu espero que vocês tenham gostado, se já gostou, deixe seu like aí, tá bom? E bora curtir, tá? Bastante compartilhar. E também agradeço quem tá compartilhando meus vídeos, tá bom? Muito obrigada e que Deus abençoe a cara de vocês e até o próximo vídeo.